Juntos, façam projetos juntos e realizem juntos. Vocês têm muitos projetos, não tem? Muitos sonhos. Realizem esses projetos. Realizem esses sonhos juntos. Para que vocês possam continuar assim, ó. Godas de prata, godas de ouro. E é maravilhoso que casais completando godas de prata e godas de ouro e godas acima disso. E eu quando faço cerimônia de casamento, Sabe, Bruno, eu torço para que vocês dois ultrapassem as godas de prata. Ultrapassem as godas de ouro juntos. Dando exemplo para todo mundo que pode se conhecer no amor, viver no amor e morrer no amor daqui a quantos anos? 50 anos, tá bom? 100 anos, tá bom assim? Será que ele vai ser um senhor chatinho? Não, né? E... Você viu aquela vez? Só colocou a cabeça, tá brincadeira, né? Mas você ama. E quem ama, não pode amar. Quem ama, aceita. É assim que precisa ser. Aí as pessoas vão perguntar, como é que a Erika aguentou o Bruno nesse tempo todo? Você não aguentou. Você amou e ama. E é assim que vai acontecer sempre. A renúncia, sabe, Bruno? Que é, cara? Tá tudo bem, Bruno? De vez em quando eu vou perguntar isso, tá bom? A renúncia, porque assim, quando você casa, a vida de solteiro, ela fica um pouco de lado. Você não vai abrir mão dos seus amigos, não é? Não vai abrir mão do seu trabalho. Mas você tem uma nova responsabilidade. Vai chegar a sexta-feira e sábado, não vai deixar a esposa sozinha para jogar futebol. Não é, Erika? Sanzi vai mostrar o orelha dele. Não é? É assim. Tem umas pessoas que casam e acham que continuam solteiros. E não é verdade. Essa postura, às vezes, atrapalha o casal. É do lado da sua esposa, sempre. Cuidando dela, amando, respeitando, sendo Léo e fiel. Vou fazer uma pergunta para você. Você sabe cozinhar muito bem? Ela falou assim, gente, é? É ou não é? É. Ah, tá vendo? Ele falou, eu gosto. É, eu não sei se você vai continuar esvelto assim. Porque a mulher não dá a qualidade dela para a cozinha. Mas até num simples jantar, no fazer uma comida, um almoço, um jantar, você está fazendo uma declaração de amor. Porque quando a pessoa ama outra pessoa, ela não vai ficar 24 horas falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque ninguém aguenta. Amar não são palavras, são atitudes. Amar é ter comportamento, sabe, Bruno e Erika? Amar é sempre algo dinâmico. Você sempre fazendo um almo para ver quem você ama feliz. Se você sabe que ela gosta de tapioca, de churros, não sei, e você está lutando na rua, você compra e leva para ela. Porque você sabe que a mulher que você ama vai ficar feliz. E a mesma coisa você. Se as pessoas entendessem que simples gestos e simples atitudes são declarações de amor, muita gente estaria sendo amado e amando muito mais. E sequer sabe Bruno e Erika, pensando em qualquer outro sentimento que não seja o amor. O Charlie Chaplin disse certa vez assim, a pessoa morre, mas ela não morre quando deixa de viver. Ela morre quando deixa de amar. Foi qualquer um que falou isso. E segue para todos nós. Se alguém que está aqui nessa noite, abrindo mão de ter uma família, olhe para vocês dois, olhe para os pais e os amigos. E vejam o quanto é maravilhoso você ter uma família, que você possa cuidar, amar e estar nessa família todos os dias. E sempre liga, não é? Porque com as famílias parece que não pode ser. Mas a vida é essa. Contas para pagar. Tem contas para pagar, não é? Tem régua. Como? Mas é assim mesmo. Você vai pagar o preço da felicidade e do amor. Eu tenho certeza que vocês dois ainda vão ser muito felizes. Vão fazer seus pais muito felizes. Os avós, os amigos. E o Bruno vai sorrir mais. O Bruno está muito sério. É, Bruno? Não tem medo. Vamos fazer a cerimônia das areias coloridas? Não tem nada a ver com nada abístico nem religioso. Os antepassados do povo do Havaí e os cintos norte-americanos misturaram as areias e faziam pactos de amor. Estarem unidos, juntos e misturados até que a morte se separasse. Eu vou pedir a você, por favor, Eric, escolha uma cor, por favor, desse um desse. Pode escolher essa. Ele se enxobrou, né? Pode ir de frente, por favor, por favor. O relacionamento de vocês é um relacionamento seguro, um relacionamento saudável e sincero. E a partir dessa noite, vocês ainda vão ter uma caminhada juntos com muitas dificuldades, mas principalmente com muitas alegrias e realizações. Então, ouvir de primeiro a você, Bruno, que coloque um pouquinho e repita para a Érica o que eu vou te dizer, tá bom? Coloque um pouquinho e repita para a Érica. Érica. Deus mudou o teu caminho até juntar com o meu. Deus mudou o teu caminho até juntar com o meu. Separou a tua vida preparando-a para mim. Separou a tua vida preparando-a para mim. Devagar, isso. Deixa a Érica agora. A Érica colocando um pouquinho e falando. Falando pro outro. Pronto. Pronto. Para onde foste eu irei. Pronto. Para onde foste eu irei. Onde tu repousar, tu repousarei. Onde tu repousar, eu repousarei. O teu Deus será o meu Deus. O teu Deus será o meu Deus. O teu caminho será o meu caminho. O teu caminho será o meu caminho. Agora os dois vão colocar. Vamos deixar um pouquinho para a passada no final. E não precisa repetir o que eu vou falar. Bom, vamos colocar devagar. Por favor, Bruno, também, juntos, os dois. Assim como essas areias estão sendo misturadas, assim será o casamento, a vida conjugal e a família de vocês. Pois aquilo que Deus e o amor uniu, o homem não se separa. Continuem assim. Sonhando juntos, estamos sempre pensando um em prova da felicidade do outro. Que aconteça o que acontecer. Que nada possa ter a força para separar vocês dois. Ok? Isso. Pode deixar aqui. Por que que fica um pouquinho em cada um? Porque vocês vão continuar sendo. Érica e Bruno com as suas personalidades, as suas individualidades. Mesmo casado. Quem casa não está preso, não viu? Mas está livre, vamos andar juntos. Ok? Então vamos receber.